Faça sua Cápsula do Tempo Daqui a alguns séculos, as pessoas vão querer saber como você vivia. Que tipo de roupa você vestia? O que você lia? O que fazia para se divertir? Cápsula do Tempo Não abrir por 500 anos Faça uma lista das coisas que você acha que daria uma boa imagem de como você é para as pessoas do futuro. Enche uma caixa e depois enterre onde ninguém vai poder encontrar por um bom tempo. A melhor piada que você já ouviu Por que a galinha cruzou a estrada? Desistimos. Por quê? Hum... Pensei que todo mundo ia saber essa. Cinco coisas que ninguém sabe sobre você. Porque nunca quiseram perguntar. Consigo pôr o pé inteiro na boca. Seu nojento! O pior pesadelo que você já teve. Fazenda de tarântulas. Regras para a sua família. Primeiro. Não conversem comigo antes das 8 horas da manhã. Segundo. Meu irmão caçula comendo macarrão do meu lado. Nem pensar. Terceiro. Não entre no meu quarto sem bater. Quarto. Não emprestem minhas cuecas sob nenhuma circunstância. Revelações sobre seus colegas. A pessoa em quem você confiaria um segredo. A pessoa com quem seria legal dividir um quarto. A pessoa em quem você confiaria para comprar roupas para você. A pessoa em quem você confiaria para cortar seu cabelo. A pessoa mais mentirosa. A pessoa que tem mais chances de soltar um pum e botar a culpa em outra pessoa. A pessoa que tem mais chances de pegar algo emprestado e esquecer de devolver. A pessoa que teria as maiores chances de sobreviver na selva. A pessoa que você gostaria que fizesse o dever de casa para você. A pessoa que não consegue falar baixinho. A pessoa que você não gostaria de enfrentar numa queda de braço. A pessoa que você queria que morasse na sua vizinhança. A pessoa que tem mais chances de fazer algo insano num desafio. A pessoa que você não gostaria que pegasse este livro. Sua vida em números. Período mais longo sem tomar banho. Maior quantidade de pratos de cereal comidos em sequência. Castigo mais longo. Maior atraso para chegar à escola. Número de vezes que você foi perseguido por um cachorro. Número de vezes que ficou trancado para fora de casa. Maior quantidade de horas que gastou para fazer lição numa noite. Maior quantia já poupada. Número de páginas do menor livro que você já usou para um relatório de leitura. Maior distância que você já andou. Maior período sem ver TV. Número de vezes que foi flagrado com o dedo no nariz. Número de vezes que conseguiu tirar meleca do nariz sem ser visto. Sua vida em números. A idade que você tinha quando aprendeu a andar de bicicleta. O maior período que você ficou longe de casa. A quantidade de tempo que você passa por dia vendo TV. A idade que você teria se tivesse que ter a mesma idade para sempre. O número de vezes que você assistiu a seu filme preferido. O número de vezes que você voou de avião. O maior número de vezes que você comeu fast food no único dia. O número de lugares que você visitou. A maior quantidade de animais de estimação que você já teve ao mesmo tempo. A maior quantidade de cáries que você já teve em uma consulta odontológica. O maior tempo que você esperou em uma fila. Quadrinhos incompletos. Gracinha. Mamãe, meu lápis foi para o céu? Faça seus quadrinhos. Invente seu bordão. Sabe quando algum personagem de filme ou programa de TV diz algo engraçado. E logo depois todo mundo está repetindo a mesma frase? Bem, por que não inventar o seu próprio bordão? Estampar em um monte de camisetas e ganhar dinheiro com isso? Epa neném! Bônus. Invente outro bordão e estampe em um boné. Caso você tenha amnésia. Nos filmes, as pessoas sempre levam uma pancada na cabeça. E depois acordam sem se lembrar de quem são ou de onde vieram. Caso isso aconteça com você. É bom se prevenir. E escrever os fatos mais importantes sobre você agora. Assim você pode se ajudar a ter sua memória de volta. As quatro primeiras leis que você vai aprovar quando for presidente. Declaro solenemente que nenhum aluno do ensino fundamental será obrigado a tomar banho após a educação física. A pior coisa que você fez quando era pequeno. Enquete investigativa. Você já comeu algo que estava no lixo? Sim ou não? Qual lanchonete você acha que faz as melhores batatas fritas? O que você já experimentou e nunca mais vai querer de novo? Você gostaria de ser corajoso o suficiente para fazer o quê? Se você pudesse eliminar uma data comemorativa ou feriado, qual seria? Quantos anos você acha que uma pessoa deve ter para ganhar seu primeiro celular? Qual é o esporte mais chato de assistir na TV? Se você pudesse ir a uma liquidação, em qual loja seria? Se alguém escrevesse um livro sobre sua vida, qual seria o título? O Doce Cheiro do Sucesso – A História de Greg Halfley Continua no próximo vídeo! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!